Eu vou tirar um pião em cima da estradeira A procura das danada, perigosa que é solteira Se aproximou e o que acorda brilhou E o olho dela parecia me acordar Mas vai na costa dela, morena, tu se impressionou Cuidado com esse neguinho, moleque, tá pé na porta Por causa de uma petina que sempre me esnobou Agora o jogo virou, caça contra o caçador Visitando várias cidades, chamando várias de amor Deixando boas lembranças, o malandro conquistador E nessas etapas da vida, cheguei numa conclusão Que amor é só de mãe, caso não é distração Tem todas as favelas, eu sei que elas me querem Pretinho maloca, da cor do pecado Motorzão dos novos, imã de mulher Nem levo em mente, o pai tá bem treinado Tem todas as favelas, eu sei que elas me querem Pretinho maloca, da cor do pecado Motorzão dos novos, imã de mulher Nem levo em mente, o pai tá bem treinado E DJ K Beats, tá sincero em vilão Eu vou tirar um pião em cima da estradeira A procura das danadas, perigosa que é solteira Se aproximou, e o que acorda brilhou E o olho dela parecia me acordar Mas vai na cara dela, morena, tu se impressionou Cuidado com esse neguinho, moleque, tá pé na porta Por causa de uma petina, que sempre me esnobou Agora o jogo virou, caça contra o caçador Visitando várias cidades, chamando várias de amor Deixando boas lembranças, um malandro conquistador E nessas etapas da vida, cheguei numa conclusão Que amor é só de mãe, que as nove é distração Sem todas as favelas, eu sei que elas me querem Pretinho maloca, da cor do pecado Motorzão dos novos, imã de mulher Nem levo em mente, o pai tá bem treinado Sem todas as favelas, eu sei que elas me querem Pretinho maloca, da cor do pecado Motorzão dos novos, imã de mulher Nem levo em mente, o pai tá bem treinado DJ K Beats, tá sincero em vilão Tchau, tchau 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 Tchau